Sério, eu não tô acreditando, eu tô acreditando, era pra eu estar lá fora com um bicho lindo deslumbrante, entendeu? Se algum amigo do meu pai me vir com essa roupa de ser revente, vai ser um mico. Mas você é um mico, vocês não estão entendendo, mico. É mesmo, é mesmo, Debra, por que esse ataque de generosidade agora? Por quê? Ué, porque você é minha irmã, precisa mais? Não, não precisa, mas é porque às vezes você lembra que você é minha irmã e outras vezes você esquece, assim. Tá, tá. Bom, gente, vamos ver como é que a gente vai trabalhar? Porque vocês ouviram o que o promotor falou. Não pode ter erro. Isso, isso, vamos. Então deixa eu dar as instruções. Chega todo mundo aqui, por favor. Então, é... Deixa que eu dou as óculos, tá? Ah, paulista, vai ter que usar chapéuzinho de madame, vai? Faz um ano, comédia, vai? Mas não esquece que você vai ter que usar saia rodada, bote a peruquinha. Aí, ué, será que tudo isso vale a pena, hein? É claro que vale a pena, japonês. Você tá maluco, rapaz? Imagina aquela professora com aquele alito de rosa. Aquela pele de pêssego. Aquela cinturinha esculpida pelo anjo Gabriel. Concentra. Concentra. Um beijo técnico. Tem que ter concentração. Hoje eu vou ter que dar um beijo de qualquer jeito. Pode ser vestido mulher, de ídia. Eu vou ter que dar uns cat, irmão. Ô, Pedrão, peraí, peraí. Indio não vai se de roupa, não, bicho. Ô, louco, é melhor ainda. Galera, pelo amor de Deus, se concentra. Se concentra que logo mais é o ensaio lá no auditório. Pelo amor de Deus. Perota, você que é bailarina vai me ajudar a botar a sair depois. Pelo amor de Deus, tá? Nossa, maluco. Dizem que a Riviera Francesa não é mais a mesma. Há anos que eu não passo minhas férias por ali. É verdade que as coisas estão mudadas, Rita. Rita? Tudo bem? Tudo. Tudo bem, sim. Desculpa, querida, mas sei que eu acabei de lembrar que eu tenho que dar um telefone e uma pra Suécia. Só um minutinho. Claro, claro. Fica à vontade. Licença. Claro. Rita, o que foi que houve? A Angelina está na festa. A Angelina aqui? Mas como? Você não me vê? Que coincidência. Que incrível. Lúcia, a Angelina não pode me ver aqui. Vai ser um problema pra nós dois. E você vai fazer o quê? Já estou fazendo. Saída francesa. Rita de Cássia. Você não está pensando. Embora está, a festa mal começou. Zero, dois. Gostei de ver que você está pronto. Você está com a rede e tudo. Muito bem. Espero que essa madrugada você tenha a melhor sorte. Eu sou sortudo, capitão. Vai dar sorte. Eu só não sei se é sorte ou azar se encontrar uma coisa ruim tipo a cabra, né? Não é tão perigoso assim. Ah, que bom. A não ser pelos dentes assassinos. As carras afiadas. Afiadas. Afiadas? E o assustador. Assustador? Ô, capitão. Vai dormir que você está deixando mais nervoso. Vai embora. Eu vou. Boa sorte com o chupa cabra, 02. Obrigado, 01. Meu Deus, meus joelhos estão tremendo tudinho. E agora? Se esse bicho não aparecer hoje, eu passo outra noite em claro. Se ele aparecer, eu vou morrer de pavor. Meu Deus. O que é isso? Será que... E não é Nossa Senhora? Será que é o chupa cabra? O José está correndo perigo. Ai, meu Deus. É ele. É ele. Com licença, Félix. Não vá embora, minha querida. Nós temos tanto a conversar. Eu não tenho nada para falar com você. Pois eu tenho. E você vai me ouvir agora. O que é isso? Que tom de ameaça é esse? Rita de Cássia, eu sei de tudo. Eu sei da sua briga com a família do seu falecido marido lá na Suécia. Olha, Félix, você anda lendo muita revista de fofoca, hein? Essa briga nada mais é do que isso, fofoca. Ah, é? Mas então não seria um escândalo se descobrisse lá na Suécia que Rita de Cássia tem uma filha no Brasil? Félix, não me provoque. Uma filha que ela abandonou. Isso é uma chantagem? É claro que é. Mas agora sorria, porque tem um paparazzo de olho na gente nesse exato momento. E está louco para descobrir a verdadeira história de Rita de Cássia e sua filha abandonada no Brasil. E que, por sinal, está servindo salgadinhos na festa. Você amou tudo isso, não foi? Você devia ter levado mais a sério a minha declaração de amor, Rita. E o que você pretende com tudo isso? É simples. Você vai me anunciar como seu futuro marido nessa festa. E a manchete amanhã será... Multimilionária, Rita de Cássia, redescobre o amor no Brasil. Eu não vou fazer isso, isso é ridículo. Ah, então a manchete amanhã será... Filha abandonada serve salgadinhos para mãe socialite. A escolha é sua, querido.